Algum contacto de alguma empresa que fala com vocês para procurar pessoas daqui de Portugal com esta situação? Exatamente. Essa é uma das nossas principais atividades, nomeadamente ao nível de rede de conselheiros euras. O que acontece, e nós trabalhamos efetivamente como uma rede, é o seguinte. Vamos imaginar que neste momento existe um déficit. Vamos imaginar, e não vamos imaginar porque é uma situação real. Existem déficits de profissionais qualificados, por exemplo, foi uma situação que assistimos há relativamente pouco tempo, no caso da Alemanha, e que existe uma manifestação de interesse por parte desse país em recrutar em países onde esses profissionais são abundantes, portanto que estão à procura de emprego. O que acontece é que nós temos conselheiros euras do lado da Alemanha, que entram em contacto com os conselheiros euras portugueses, no sentido de trabalharmos bilateralmente estas necessidades de recrutamento dos empregadores alemães. E o que é que podemos fazer? Podem-nos ser direcionadas para Portugal oportunidades de emprego concretas que nós divulgamos, para as quais fazemos seleção de candidaturas, e que quando atingem uma proporção maior, poderão inclusivamente justificar uma ação de recrutamento com os empregadores em Portugal, e se não presencial, poderá também decorrer por via dos meios que estão hoje em dia ao nosso dispor, videoconferência, Skype, etc. Portanto, o processo de entrevistas e de seleção. E isto tem vindo a acontecer com alguma regularidade com empregadores de vários países europeus, desde o Reino Unido, Espanha, Noruega, tem trabalhado bastante connosco também, a Holanda, também Itália um pouco, França também é muito frequente a acontecer, Suíça, claramente, e aproveito já agora para divulgar dois dias que vamos ter, nas próximas semanas, vamos ter os dias de Itália, 24 de Março em Coimbra, e 25 de Março aqui em Setúbal, no Instituto Politécnico de Setúbal, e na semana seguinte vamos ter também, 28 e 30 de Março, os dias da Suíça. E nestes eventos informativos, nós contamos com conselheiros eurés destes países, e contamos também com a presença de alguns empregadores, neste caso vamos ter sobretudo no caso da Suíça. E, portanto, os empregadores, nós divulgamos as oportunidades de emprego num primeiro momento, estamos a fazer a seleção dos candidatos, e nestes eventos as pessoas vão ser entrevistadas, e vão estar em contato direto com o empregador, e provavelmente no final vão ter uma proposta de contrato de trabalho. É ótimo, eu estava por perguntar sobre os vossos eventos, porque vi também no site que estão a organizar, então queria apresentar um bocado qual era a agenda daqui nos próximos meses, já falou destas duas oportunidades. Então, são vocês a convidar estes empregadores também, estes conselheiros eurés, da rede de mais 850, que vêm ter convosco, e também com os vossos conselheiros, para dar as informações mais direitas às pessoas que estão à procura de emprego. Sim, pode ser. Estes eventos, de facto, decorrem com alguma regularidade ao longo do ano. Nós negociamos bilateralmente com os conselheiros eurés destes países, e nomeadamente procuramos convidar, sobretudo, conselheiros de países que nós sabemos que são do interesse dos trabalhadores portugueses, para os quais eles manifestaram um particular interesse, e por vezes também tentamos uma abordagem a alguns países que se calhar não são tão conhecidos pelos nossos candidatos, mas que também, como economias emergentes, nomeadamente alguns países de leste que aderiram recentemente à União Europeia, e que de facto estão com uma taxa de crescimento considerável, que se calhar é uma fase que nós também passámos quando aderimos à União, na altura à Comissão da Comunidade Económica Europeia, e que de facto são grandes mercados, em relação aos quais até existe interesse por parte de empresas portuguesas que querem investir nesses países também, e que estão a gerar oportunidades de emprego também. Mas aquilo que fazemos, fazemos portanto uma negociação bilateral com estes países, convidamos alguns conselheiros a estarem presentes, sempre que possível entidades empregadoras, naquelas áreas em que estes países têm maiores necessidades de recrutamento, e ao longo destes dias o que acontece é, portanto nós geralmente proporcionamos duas a três sessões de informação sobre condições de vida e trabalho nestes países, portanto sessões informativas, coletivas como esta aqui. Depois, os conselheiros euros ficam disponíveis para um aconselhamento personalizado sobre, portanto para cada caso concreto, o candidato muitas vezes acaba por preferir falar de forma personalizada, e no seu caso individual com o conselheiro, às vezes para uma análise de currículo, para que ele lhe dê as dicas mais concretas em relação à sua área profissional em concreto, qual é que será a melhor tática para procurar emprego, quais os sites mais relevantes, o que é que deve ter em consideração, mesmo quando se apresenta determinado tipo de entrevistas, de, portanto, as várias situações que vão decorrendo ao longo do processo de recrutamento, e é um aconselhamento de facto muito personalizado. E aproveitamos para, durante estes eventos, ir divulgando também os serviços que a Rede Euras pode proporcionar aos candidatos e também às entidades empregadoras. Já agora, para falar em termos de eventos, vamos também ter, no final do mês de Abril, ou muito provavelmente no dia 6 de Maio, um dia do Reino Unido no Funchal, dia 24 de Maio, dia da Suécia no Porto, e nos dias, no dia 27 de Maio ainda, agora durante o primeiro semestre, em princípio vamos ter os Dias Europeus do Emprego nos Açores, nos quais estamos a contar com a participação de oito países, sensivelmente, ainda não confirmado, mas vamos ter a participação de conselhos de todos estes países. Muito obrigada, Ana Maria, Ana Margarida. Eu queria relembrar que amanhã, aqui na Futuralia, às 4 da tarde, vamos ter uma mesa redonda com participantes das embaixadas da Polónia e Alemanha, também a nossa chefa de representação na Comissão Europeia, vai estar presente também a diretora da Proalf, que é a agência coordenadora dos programas mais emblemáticos de intercâmbio da União Europeia. Eu achava interessante este debate, sobretudo em termos dos dados, geográficos de onde está o emprego, que amanhã a Alemanha está evidente que é onde estão praticamente as maiores oportunidades, mas eu, por exemplo, não sabia uns meses que a Polónia tinha estas oportunidades de emprego, e acho que é interessante, porque há empreendedores portugueses que têm aberto as suas empresas em Polónia, estão à procura de empregados portugueses e polacos. Então, ficam todos convidados para amanhã, às quatro da tarde, para participar também na nossa Mesa Redonda. Agora vamos mudar um bocado de assunto, vamos falar sobre os microcréditos, também por que a União Europeia quer falar neste momento sobre os microcréditos, porque a Europa está realmente com necessidade de criação de emprego, os microcréditos é uma maneira de fazer as pessoas mais autônomas também. Eu queria apresentar um instrumento de microfinanciamento europeu que se chama Progresso, que consiste no empréstimo até 25 mil euros, mesmo se agora está numa fase de lançamento, por assim dizer, então é um bocadinho cedo para falar do instrumento, mas daqui ao fim do ano vai estar também operacional em Portugal. Até agora na União Europeia estamos na fase de escolher as organizações intermediárias que vão gerir os microcréditos da União Europeia. Até este momento há só três organizações escolhidas que estão na Bélgica, na Bulgária e na Holanda. Então, Portugal vai ser uma questão que vai acontecer daqui a uns meses. o primeiro projeto do microfinanciamento europeu tem sido lançado há só um mês, no mês de fevereiro, na Holanda, nos Países Baixos, mas queria deixar já apresentar, passar a mensagem que é uma oportunidade que vai estar lá. Mas como a maneira de funcionar do microfinanciamento europeu é praticamente a mesma, da maneira em que funcionam os microcréditos já existentes em Portugal, temos convidado já aqui a Mohamed Ahmed, que é presidente da Associação Nacional de Direito ao Crédito, para saber exatamente em que consistem os microcréditos, quem pode se candidatar e quais são os serviços que a vossa associação presta às pessoas à procura destes microfinanciamentos. Muito obrigado, Gemma, e agradeço através de si o convite de representação da União Europeia. Os meus cumprimentos aos meus colegas da mesa e também àqueles que estão a ver-nos e a ouvir-nos. O conceito de microcrédito é relativamente recente, é uma coisa recente. a nível a nível a nível a nível mundial tem a nível mundial tem cerca de 30 anos e a nível da Europa as primeiras experiências têm 20 anos e aqui em Portugal temos 10 anos, 11 anos. Basicamente o que é que esse conceito e essa prática trazem obviamente é complementar aquilo que com outros programas em especial era. Portanto, a Margarida falou dessas oportunidades, dessa mar de oportunidades que eu pessoalmente confesso que não sabia ou não pensava que tinha essa dimensão. nós a nível do microcrédito aquilo que as premissas dos quais partimos primeiro é que as pessoas não têm obrigação de serem empregadas por conta de outra não é? Obviamente haverá sempre empregados por conta de outra e empregados por conta própria. Segundo o microcrédito um pequeno negócio pode ser uma forma da pessoa empregar-se portanto criar o próprio emprego e eventualmente criar outros empregos não muitos não estamos a falar daqui de grandes empresas estamos a falar da microempresa e o segundo aspecto é uma ferramenta de inclusão portanto não é só o emprego mas também é para a inclusão econômica das pessoas aquela ideia que os empresários as pessoas que fazem negócio nasceram por isso portanto têm vocação natural por isso eu acho que acreditamos todos nisso durante muito tempo mas não é bem assim sobretudo no mundo de hoje acho que e falou-se muito de mobilidade aqui que é uma coisa importante a mobilidade tanto a nível nacional a nível dos empregos daquilo que nós fazemos antigamente nós tínhamos um caminho traçado íamos estudar acabamos temos o canudo depois cá em Portugal antigamente quando as coisas eram ótimas em termos de emprego portanto o UCI é para a função pública o UCI é para bancos e portanto a coisa estava resolvida hoje em dia não há não há essa garantia primeiro e depois não há garantia que é o mesmo emprego dura terceiro elemento e importante é que nas novas economias nas novas economias globalizadas o peso do serviço é extremamente importante e nós aqui temos um um membro da mesa que é empresário e portanto está numa área de serviço ele próprio poderá explicar portanto o peso sobretudo na Europa o peso da indústria e das grandes fábricas é muito diminuto agora portanto nós isso não há não há 100 anos não há 50 anos portanto há poucos anos atrás a gente via aqui o fumo das fábricas do outro lado do barreiro as milhares de aparares que saiam e entravam nas fábricas portanto isso já não há portanto os empregos hoje em dia são mais nos serviços são pequenos empregos uma ideia aqui é colar qual é o problema para voltar outra vez ao microcrédito qual é o problema que havia qual é o problema que existia não basta ter uma ideia boa não basta ter ser empreendedor que é uma palavra que se usa muito tem alguns significados diferentes mas não basta só ter essa vontade às vezes somos empurrados para isso mas às vezes é uma ideia própria nossa eu quero ter um emprego para além disso é preciso de dinheiro e o problema aqui está em volta do dinheiro e quem é que tem o dinheiro para financiar são os bancos seus sistema financeiro e qual é a filosofia dos bancos aquela contra o qual nós não ia dizer lutamos mas pronto o microcrédito veio por isso na questão é que só emprestamos a quem tem garantia as pessoas diziam só se empresta que tem só se empresta aos ricos não é bem aos ricos mas a quem tem garantia para dar e o essencial no microcrédito é isso é que nós convencemos a banca o sistema financeiro que as pessoas às vezes não tendo uma garantia chamada garantia real mas tendo uma boa ideia tendo um bom acompanhamento etc podem podem criar o seu emprego e podem criar excedente para pagar o seu empréstimo e portanto é esse quem eu acho que também dentro da sua pergunta eu dei uma volta um bocado grande quem é que pode se candidatar é simples é quem não pode ter empréstimo na banca tradicional portanto são excluídos da banca tradicional aquela pessoa que pode ir ao banco pedir um empréstimo para investir em alguma coisa e o banco diz está bom portanto dá cá a casa a hipoteca o salário etc portanto essas pessoas não são abrangidas pelo nosso microcrédito nosso microcrédito social digamos portanto nós apoiamos as pessoas que não têm acesso a isso não é com o nosso dinheiro obviamente porque nós não somos um banco aquilo que nós conseguimos fazer é há 10 anos atrás ou 11 anos atrás depois de 3 anos de bater a várias portas e nem sempre conseguimos vender o nosso produto finalmente conseguimos ter montar um sistema que funciona em 3 pilares primeiro a sociedade civil somos nós somos meio duas vezes pessoas que se juntaram e disseram olha isso foi possível noutro sítio portanto porque não aqui vamos tentar segundo é preciso que o Estado o Estado apoia apoia porque nós não temos dinheiro para montar uma estrutura para andar aqui e acolá para ter com as pessoas para entrevistá-las para acompanhá-las etc portanto é uma função digamos social nós prestamos uma função à sociedade e terceiro obviamente mais importante digamos em termos disso é o dinheiro e o dinheiro fomos buscá-lo onde? fomos buscá-lo aos bancos e portanto fomos ter com os bancos e dissemos olha nós acreditamos que essa ideia é viável e nós com o nosso apoio podemos apoiar as pessoas a fazer um negócio que lhes dê meios de subsistir e talvez crescer e portanto conseguimos convencer os bancos não foi no primeiro dia nem no primeiro ano foi depois e portanto esses três pilares é que é que funciona portanto peço desculpa desempregados mesmo pessoas empregadas e isso é importante dizer isso hoje as pessoas separam desempregados e pessoas empregadas há pessoas empregadas que passam muita dificuldade e têm problemas sérios e portanto essas pessoas também se querem fazer um pequeno negócio para acrescentar ao seu rendimento mensal também são bem-vindas no nosso sistema de microcrédito em termos vossa associação imagino dar um aconselhamento e converter um projeto não viável num projeto viável e tudo isso precisa também de um investimento de recursos humanos considerável então como se financia uma associação sem fins lucrativos? a nossa associação tem talvez 16 pessoas o tempo inteiro que trabalham porque nós temos a nossa sede aqui temos um escritório pequeno no Porto e temos vários técnicos de microcréditos espalhados pelo país e portanto esses têm que ter meios de mobilidade carros computador telefone terno com as pessoas etc e portanto temos despesa eu não sou funcionário portanto eu sou voluntário a direção é voluntária portanto não são funcionários do quadro nós temos um apoio grande do Estado através do Instituto de Emprego e Formação Profissional e esse apoio é baseado num acordo transparente e fomos nós que quisemos portanto eles primeiro nós damos o subsídio acho que funcionámos com isso um ano dois anos já não me lembro mas depois não nós produzimos nós apoiámos pessoas para ter um seu projeto e portanto aquilo que queremos que o Estado faça é pagar-nos consoante os projetos que nós fazemos e portanto conforme há anos que fazemos 250 e tal projetos há anos que fizemos menos portanto em média 250 projetos por ano segundo temos 300 e tal associados são associados nem todos muito ativos mas muitos muito ativos que participam de duas formas uma pagam as cotas e alguns até dão donativos e sobretudo são voluntários muitos deles são voluntários e portanto apoiam e isso faz com que conseguimos digamos gerir com o pouco dinheiro que há cada vez cada vez menos conseguimos gerir isso portanto é basicamente essa a nossa fonte de empresto aquilo que nós fazemos é temos um trabalho amontante e ajudante portanto vamos identificar as pessoas as pessoas vêm ter conosco e há uma coisa que nós não fazemos algumas pessoas dizem vocês têm que ter uma bolsa de ideias e dizer olha tu podes abrir um restaurante tu entrevistamos as pessoas até agora não recusamos fazer isso portanto não fazemos sugestões de ideias a pessoa quando vem ter connosco tem que ter uma ideia e depois nós fazemos a triagem às vezes essa ideia não tem cabimento mas muitas vezes tem mas está num estado ainda cru e o nosso trabalho é tentar trabalhar com a pessoa com a pessoa portanto não é fazer o trabalho de gabinete tentar trabalhar com a pessoa o seu projeto portanto o projeto casar o projeto e a pessoa o perfil que a pessoa tem obviamente que há candidatos empresários que têm mais capacidade com outros há uns mais cruídos etc e depois temos o acompanhamento o acompanhamento durante a vigência do empréstimo que geralmente são 3 a 4 anos e portanto o nosso técnico está ao lado da pessoa por aquilo que é preciso e portanto temos também o relacionamento técnico com a banca temos 3 bancos que nos apoiam com o qual temos protocolos e portanto temos esse trabalho digamos técnico com o banco eu queria saber também se os microcréditos são mais caros do que os créditos dos bancos quero dizer eu ouvi falar que alguns microcréditos os interesses são muito altos como conjugar isso com o facto que as pessoas quando pedem um microcrédito são pessoas normalmente desfavorecidas que não tem uma grande capacidade nenhuma liquidez para pagar eu queria também são créditos que são cortos normalmente são 4, 5 anos uma coisa assim queria saber como organizam isso que há facilidades para ao princípio pagar menos do que se paga mais tarde porque também imagino que os primeiros meses para lançar a empresa são os mais duros porque ainda não há um benefício se calhar que depois já vai começar a existir queria saber um bocado qual é a situação dos microcréditos que está a gerir a vossa associação muito bem aqui convém-se a parar duas coisas o problema essencial na exclusão financeira das pessoas não é o preço do dinheiro não é a taxa de juros o problema principal é a falta de garantias que os bancos exigem ou seja o acesso é que é o problema as pessoas estão excluídas do sistema bancário não podem ter empréstimo porque não têm garantias para dar e portanto é esse o primeiro problema vem a seguir a taxa de juros a taxa de juros não é o problema maior não é o problema maior não é o problema maior porque se a ideia é viável geralmente são negócios que que dão logo portanto começam logo a produzir são pequenos negócios que não precisam de um tempo de maturação muito grande e portanto em princípio se tudo correr bem começam a gerar passado pouco pouco tempo e como são montantes pequenos a taxa de juros expressa em termos de porcentagem pode enganar ou seja em termos absolutos não é não é muito grande mas mas tem toda a razão que é preciso também dizer que o microcrédito nasceu contra os agiotas a usura portanto há em várias partes do mundo não queria dizer aqui que há também alguns aparadores que carregam na taxa de juros mas enfim há de tudo e portanto a taxa de juros não pode ser uma taxa de juros alta senão caímos naquele contra o qual nós nós combatemos só para voltar para para rematar no fim a taxa de juros praticada pelos protocolos que nós fazemos na banca é muito mais baixa que a taxa de juros normal do mercado mas pronto isso dito isso em termos disso não deixa de ser os protocolos que nós temos são protocolos especiais aliás o próprio Estado tem alguma dificuldade em conseguir uma taxa de juros não estou a falar de taxa de juros agora de dívida externa não estou a falar de programas como o microcrédito por exemplo que o Estado tem e portanto andará à volta de é um pouco pode-se comprar um pouco a taxa de juros do crédito bonificado à habitação portanto não me quero enganar mas não vai para além do 6% ou coisa parecida muito obrigada eu tenho a impressão que quando falamos de microcréditos não é só o dinheiro que está em cima da mesa mas é também uma questão de inclusão social é uma questão para muitas pessoas de recuperar autoestima de ter um projeto de vida pessoas que se calhar durante muitos anos estiveram desempregadas ou ficaram sem emprego e que graças ao microcrédito mesmo se começam com uma coisa pequenina tem de novo a alegria de começar cada novo dia e de melhorar de sentir-se incluídas dentro da sociedade e também através disso de estabelecer redes sociais mais amplas com os contactos de trabalho nesse sentido parece ser uma oportunidade óptima falando de autoestima eu acho que o nosso convidado aqui no Sol Recende sabe muito disto tem uma empresa de coaching acho que eu estive a olhar o vosso site que achei giríssimo porque o objetivo da empresa é ajudar as pessoas a atingir os seus sonhos dizem também que vocês acreditam que nada é impossível eu queria perguntar um bocado a Nelson de partilhar conosco qual foi a sua experiência em que situação estava quando decidiu candidatar-se para o microcrédito e como é que correu no seu caso obrigada bom antes de mais eu gostava de agradecer à associação do microcrédito a oportunidade que me deu para estar aqui gostava também de agradecer a vocês e cumprimentar todos